dela vai direto para o céu, quando a pessoa morre sem Jesus, a alma dela vai direto para o inferno, ou a pessoa fica dormindo no estado de sono, inconsciente, ela dorme, esperando então a ressurreição dos mortos, para ela ser julgada diante do trono, do grande trono branco, diante do tribunal de Deus, e se ela for condenada, aí sim ela vai para o inferno e se o nome dela estiver escrito no livro da vida, então ela vai ser salva, mas até isso acontecer, a pessoa fica num estado de sono permanente, as pessoas, alguns pensam assim, outros dizem não, quando a pessoa morre, ela vai direto para o céu, ou se ela morre sem Jesus, ela vai direto para o inferno, bem, na Bíblia nós temos as vozes dos patriarcas, na Bíblia nós temos as vozes dos profetas, na Bíblia nós temos a voz de Moisés, na Bíblia nós temos a voz dos apóstolos, homens que foram dirigidos pelo Espírito Santo, mas sempre que nós tivermos alguma dúvida, sempre que tivermos algum questionamento, sempre que ficar algum ponto de interrogação no nosso coração, quando você pega a sua Bíblia, a sua resposta está na Bíblia, a sua resposta está na palavra de Deus, você tem que consultar a voz mais poderosa da Bíblia, você tem que consultar a maior voz da Bíblia, e essa voz não é a voz de Moisés, essa voz não é a voz de Davi, essa voz não é a voz de Salomão, que escreveu Eclesiastes, que escreveu Provérbios, essa voz não é a voz de Elias, de Eliseu, não é a voz de Abraão, de Isaac, de Jacó, não é a voz de Paulo, não é a voz de Pedro, não é a voz de João, não é a voz de Tiago, essa é a voz, a voz do Senhor Jesus. Por isso que quando uma pessoa que quer começar a ler a Bíblia, ela me pergunta por onde eu começar, eu falo para ela, comece pelos Evangelhos, e a pessoa pergunta assim, por que que eu devo começar pelos Evangelhos? Eu falo muito simples, porque nos Evangelhos, Mateus, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós temos ali, nós temos ali, a voz, a palavra do Senhor Jesus, do nosso Senhor e do nosso Salvador. Lá em Mateus capítulo 7, perdão, Mateus capítulo 17, que fala da transfiguração, do capítulo 1 ao versículo 5, Mateus 17, 1 ao 5, fala seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas, como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias. Então estava ali no monte da transfiguração Moisés, representando as leis e Elias, representando os profetas, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres farei aqui três tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava a ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, ouço o que a voz dizia, este é meu filho amado em quem me compraso. A ele, a ele, a ele ouvi. Olha só, então Pedro queria fazer uma tenda para Jesus, mas também queria fazer uma tenda para Moisés e para Elias. A pessoa, quando ela não tem discernimento espiritual, ela está sempre querendo fazer tendas para guardar coisas que já passaram. mas Deus disse, olha, esse é meu filho amado em quem me compraso. A ele, a ele Jesus, ouvi. nós vamos falar aqui, claro, nós vamos, nós vamos falar das cartas de Paulo, nós vamos falar uma passagem de Daniel, mas primeiro vamos ouvir Jesus. O que que o Senhor Jesus fala, não vamos mostrar tudo, mas algumas coisas aqui, sobre o que que acontece quando a pessoa morre. então não vamos ouvir primeiro Daniel, não vamos ouvir primeiro Paulo, vamos ouvir Jesus, porque foi isso que o pai disse, a ele ouvi. Quando a gente ouve Jesus, primeiramente, antes de tudo, antes de todos, todas as nossas dúvidas dúvidas são tiradas. então lá em Lucas, capítulo 23 do 39 ao 43, que fala dos dois ladrões, dos dois malfeitores Lucas 23, a partir do versículo 39 um dos malfeitores crucificados crucificados blasfemava contra ele, não és tu, Cristo salva-te a ti mesmo e a nós também respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo nem ao menos teme a Deus estando sobre igual sentença nós, na verdade, com justiça nós, na verdade, com justiça porque recebemos o castigo que nossos atos merecem mas este nenhum mal fez e acrescentou Jesus lembra-te de mim quando vieres no teu reino Jesus lhe respondeu em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso te digo hoje estarás comigo no paraíso a gente sabe que o Velho Testamento foi escrito no hebraico o Novo Testamento foi escrito na língua grega e não havia pontuação nenhuma não havia pontuação nenhuma no grego então quando a gente lê do grego a gente lê do grego então no grego está escrito assim te digo hoje estarás te digo hoje que estarás comigo no paraíso em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso agora algumas versões que foram traduzidas da Bíblia colocaram uma vírgula e essa vírgula faz toda a diferença e essa vírgula faz muitos crerem que Jesus não disse que o ladrão estaria hoje com ele no paraíso o ladrão que se arrependeu o ladrão que buscou o perdão que buscou a salvação quando você coloca a vírgula te digo hoje te digo hoje vírgula estarás comigo no paraíso então te digo hoje quer dizer eu afirmo para você hoje estou te falando hoje vírgula estarás comigo no paraíso ou seja um dia quando eu vir no meu reino você vai estar você vai ser levado para o paraíso eu afirmo hoje mas você não vai hoje colocar essa vírgula mas a tradução do grego é como está aqui em verdade te digo que hoje hoje é hoje estarás comigo no paraíso então aquele ladrão que foi perdoado aquele ladrão que foi salvo aquele ladrão que nunca frequentou uma igreja nunca participou de uma ceia nunca participou do batismo foi salvo única e exclusivamente pela graça e misericórdia do Senhor Jesus e aqui a gente descobre que vai ter muita gente nós não devemos fazer isso isso não é uma escolha nossa nós fomos escolhidos por Deus diferente desse ladrão mas vai ter muita gente como esse ladrão que no último minuto no último suspiro vai pedir o perdão vai pedir a misericórdia e vai alcançar a salvação então aqui nós temos a primeira afirmação de Jesus que quando uma pessoa morre salva quando ela morre com Jesus ela é levada ao paraíso ela é levada ao céu imediatamente nós temos também em Lucas capítulo 16 do 19 ao 24 capítulo 16 do 19 ao 24 a história do rico e do mendigo há essa discussão se é uma história verídica se é uma parábola eu não acredito que é uma parábola porque todas as parábolas do Senhor Jesus não tem nomes nós não sabemos o nome das dez virgens nós não sabemos o nome dos homens que receberam os talentos nós não sabemos é o nome do servo mal e negligente as parábolas de Jesus que nos traz ensinos preciosos sobre tudo inclusivamente sobre o reino de Deus sobre a salvação não tem nomes mas nessa história nós temos aqui o nome do mendigo do Lázaro nós temos o nome de Abraão então fala aqui Lucas 16 19 ora havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo todos os dias se regalava esprendidamente havia também certo mendigo chamado Lázaro coberto de chagas que jazia a porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico até os cães vinham lamber-lhe as úlceras aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos olha só o mendigo morreu Lázaro morreu e imediatamente ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão aqui Jesus fala seio de Abraão porque ele estava pregando para os judeus mas esse seio de Abraão a gente sabe que é o paraíso que é o céu morreu também o rico e foi sepultado no inferno quer dizer Lázaro foi salvo os anjos levaram para o céu o rico morreu e foi para o inferno no inferno estando os tormentos levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio então clamando disse pai Abraão tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo me refresca a língua porque eu estou atormentado nessa chapa então nós temos aqui outra afirmação do Senhor Jesus não de Paulo não de Moisés não dos patriarcas não dos profetas não de João do Senhor Jesus a ele ouvir simples bem claro bem nítido que quando uma pessoa morre se ela é salva ela vai para o céu se ela não morre salva ela desce ao inferno vamos lá em Apocalipse o livro menos lido da Bíblia se Gênesis conta o início de tudo Apocalipse conta como vai terminar a história como é que a pessoa lê a Bíblia mas ela não lê o Apocalipse então ela você não sabe como a história termina você não sabe como a história termina você tem que saber como a história termina no Apocalipse está o fim como vai ser os últimos dias como vai ser os últimos anos como vai ser o fim como vai ser o juízo o que acontece no céu como nós vamos ser recebidos então é importantíssimo o Apocalipse é como você ler um desses livros aqui mas não ler o último capítulo você nunca sabe o que vai acontecer as pessoas não fazem isso com nenhum livro todo livro a pessoa ela pode pular alguns capítulos mas ela sempre lê o começo sempre lê o fim a Bíblia as pessoas tendem a não ler o Apocalipse porque acham muito difícil tem muitas figuras muitas mensagens que as pessoas e acabam não lendo então por exemplo as pessoas falam assim será que no céu nós vamos ter memória será que no céu nós vamos nos lembrar dos outros no céu tem animais por exemplo as pessoas me perguntam no céu tem animais aí eu pergunto vem cá Jesus vai voltar a sua segunda vinda ele vai voltar montado no querubim no anjo ou diz que a Bíblia a Bíblia Apocalipse nos afirma que ele vai voltar montado num cavalo branco então isso nos dá o entendimento que no céu também tem animais porque Jesus vai vir montado num cavalo branco e as pessoas perguntam olha a gente vai se apagar da nossa memória a gente não vai lembrar de nada aqui na terra a gente não vai lembrar de ninguém então vamos ao Apocalipse capítulo 6 versículo 9 ao 11 que fala da abertura do quinto selo quando ele abriu o quinto selo debaixo do altar isso é no céu isso aqui é no céu as almas as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus ou seja os mártires a alma dos mártires a alma que daqueles que morreram por causa da perseguição contra o evangelho contra o Senhor Jesus inclusive um livro que eu indico pra vocês tá aqui é deixa eu ver se eu pego aqui pra vocês pra mim não derrubar aqui peraí dá licença deixa eu ver se eu consigo tá aqui o livro dos mártires eu acabei de ler olha é um livro esse livro dos mártires aqui por John Fox eu 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 sei que você salvo pela graça de Deus pela misericórdia de Deus pela compaixão de Deus mas eu não espero receber sinceramente nenhum galardão mesmo sendo pregador do evangelho porque quando você descobre eu medito muito eu leio muito sobre a história da igreja os pais da igreja os primeiros homens de fé as primeiras mulheres de fé olha esse livro aqui é um livro que você lê e você chora chora às vezes a Amanda entrava no quarto eu tava me debulhando em lágrimas em lágrimas em lágrimas em lágrimas pelo que os apóstolos passaram os homens passaram as mulheres passaram como eles eram mortos o tamanho da crueldade da morte então esse livro aqui é maravilhoso então apocalipse apocalipse diz quando ele abriu o quinto selo vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos então João viu a alma daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus quer dizer os mártires e por causa do testemunho que sustentavam clamaram em grande voz dizendo olha só o que as almas dos mástires diziam até quando ó soberano senhor santo e verdadeiro olha só até quando ó soberano senhor santo e verdadeiro não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra então a cada um deles foi dado uma vestidura branca e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram então a gente descobre aqui é tem algumas pessoas também que acreditam que poucas pessoas estão no céu somente no céu tá Abraão Moisés Elias quando a gente lê aqui o Apocalipse a gente vê que as almas dos mártires estão lá no céu e não só as almas dos mártires estão no céu como eles têm consciência eles têm lembrança eles sabem de tudo que eles passaram aqui na terra a morte que eles sofreram e eles debaixo do altar eles falam com Jesus até quando eles querem justiça Senhor santo e verdadeiro que não julgas nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra e foi dado vestiduras brancas para ele que representa as vestes da salvação e disseram espera mais um pouco ainda não é o tempo do julgamento até se completar o número dos que dos seus conservos e seus irmãos agora vamos a Paulo que que Paulo falou sobre a morte o grande apóstolo Paulo Filipenses 1 21 versículo muito conhecido mas que a pessoa não tem o entendimento do que está sendo falado porquanto para mim viver é Cristo e morrer é sono morrer é descanso morrer é repousar dormir até Cristo vinhos mortos serem ressuscitados não Paulo diz porquanto para mim viver é Cristo e morrer é lucro porque que morrer é lucro porque Paulo sabia que quando ele morresse ele ia ser levado para o céu inclusive Paulo depois de passar por tantas lutas tribulações chegou uma hora que ele desejava a morte ele queria morrer e Paulo não chama de morte ele fala de de partir eu já vou dizer a referência à bíblia que também está aí em Filipenses partir por exemplo partir é uma viagem no sentido de viagem aqui partir no sentido de viagem eu vou fazer uma viagem para Curitiba então eu vou sair daqui de Belém e o meu destino é Curitiba eu vou sair eu vou partir eu vou viajar de Belém para Fortaleza qual o meu destino? geralmente quando você compra uma passagem de avião tem lá o destino para onde você vai então Filipenses 1 23 Paulo fala Paulo fala Filipenses capítulo 1 versículo 23 Paulo fala ora de um e outro lado estou constrangido tenho desejo de partir isso aqui está falando da morte esse partir aqui é no sentido de morte quer dizer eu tenho desejo de morrer de... de... que acabe logo essa vida aqui eu quero ser levado tenho desejo de partir e está com Cristo o que é incomparavelmente melhor então ele fala que ele tinha o desejo de partir no sentido de morrer porque ele sabia que ele está com Cristo que era incomparavelmente melhor nós temos também Atos capítulo 7 versículo 54 ao 57 que fala da morte de Estevão lembra da morte de Estevão dos primeiros mártires da igreja ouvindo eles isto enfureciam-se no seu coração rilhavam os dentes contra ele mas Estevão cheio do Espírito Santo fitou os olhos ao céu e o que é que Estevão viu quando ele fitou os olhos ao céu ele viu a glória de Deus que estava ele viu a glória de Deus e Jesus fitou os olhos ao céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava a sua direita e disse quer dizer antes dele morrer Estevão teve a visão do céu se abrindo e o que é que ele viu ele viu o Pai e ele viu o Filho Salvador Jesus a sua direita quer dizer você vai ser recebido aqui Estevão você está esse sofrimento seu aí vai acabar você está logo logo você vai estar aqui com a gente eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à destra de Deus ele porém clamando em alta voz tamparam os ouvidos unânimes e arremetaram contra ele mas Paulo fala sobre dormir também que aí está a grande confusão na cabeça das pessoas porque as pessoas elas não fazem a leitura da Bíblia em todo esse contexto que Jesus disse o que o Apocalipse que é o fim fala o que que Paulo falou não num versículo isolado eu estou só estou falando alguns aqui mas em vários então vamos entrar aqui porque tem gente que vai falar mas Paulo falou que os mortos estão dormindo então vamos ler aqui para entender esse pensamento para entender esse contexto 1 Coríntios capítulo 15 versículo 20 ao 21 Cristo as primícias dos que dormem mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos sendo ele a primícia as primícias dos que dormem visto que a morte veio por um homem também por um homem veio a ressurreição dos mortos Daniel também fala sobre os que estão dormindo Daniel capítulo 12 versículo 2 Daniel que é o Apocalipse o Apocalipse do Velho Testamento Daniel diz muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno então a pessoa pega esse versículo aqui ela fala assim tá vendo nós vamos ficar dormindo no pó da terra um dia a gente vai ressuscitar e aí vai ter o julgamento vamos em primeiro Tessalonicenses também capítulo 4 versículo 13 ao 14 eu sempre dou essa palavra eu sempre dou essa palavra de Tessalonicenses para alguém que perdeu um ente querido para alguém que morreu alguém da sua família e a pessoa passa por aquele período de tristeza período de luto período de dor o que é muito comum porque como eu sempre falo nós somos de Deus nós temos fé no evangelho você pode ser cheio do Espírito Santo mas você ainda sente as coisas você não é uma estátua de mármore não queremos o título é a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor não queremos porém irmãos que sejais ignorantes Paulo fala aos Tessalonicenses com respeito com respeito aos que dormem está vendo ele usa aqui o termo dorme para não vos entristecer diz como os demais que não tem esperança pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também Deus mediante Jesus trará sua companhia aos que dormem ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto nós os vivos os que ficarmos até a vinda do Senhor de modo algum precederemos os que dormem porquanto o Senhor mesmo dará sua palavra de ordem ouvido a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro aqui falando aqui falando do arrebatamento então primeiro que vai subir são os que vão ressuscitar depois nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados arrebatado quer dizer tirado arrebatado quer dizer sequestrado levado tomado juntamente com eles entre nuvens para encontrar com o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor consolai-vos pois uns aos outros com essas palavras qual o entendimento espiritual? quando uma pessoa morre com Jesus a alma dela vai direto para Jesus Jesus fala sobre isso Paulo também fala sobre isso então quem é que fica dormindo? que Paulo fala que está dormindo não é a alma é o corpo é o corpo você vê que quando você vê uma pessoa que está morta a impressão que dá é que ela não morreu é que ela está apenas dormindo Jesus falou isso quando foi ressuscitar a filha de Jairo lembra? ela não morreu ela apenas dorme porque para Jesus a morte não passa de um sono ali naquele momento da ressurreição então o corpo nós temos alma e o corpo o corpo está dormindo esse corpo porque você tem que entender o seguinte essa condição por isso que você tem que ler apocalipse essa condição do salvo que foi direto para o céu e do condenado que foi direto para o inferno essa condição é temporária porque o que a Bíblia nos mostra em todo o seu contexto é que um dia quando Jesus vier esse corpo nosso corpo vai ser ressuscitado ressuscitado tem gente até que não que acha que é pecado cremar o corpo porque não vai poder ressuscitar e os corpos das pessoas que viveram mil anos atrás dois mil anos atrás três mil anos atrás que não tem mais osso não tem mais nada mas a gente aprende na Bíblia que Deus traz a existência e o que não existe esse corpo vai ser ressuscitado dos salvos esse corpo como Paulo fala vai ser vai ser glorificado vai ser transformado Paulo fala o corruptível vai se tornar incorruptível e esse corpo vai se unir com a alma mais uma vez como o espírito de Jesus se uniu ao corpo de Jesus que estava morto e no terceiro dia ressuscitou por isso que ele é a primícia dos que dormem então seja da pessoa que está salva seja da pessoa que não está salva todos vão ressuscitar todos os corpos ressuscitarão e se unirão às suas almas para que todo mundo se apresente diante do trono de Deus todos como está lá escrito em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 10 2 Coríntios capítulo 5 versículo 10 depois assiste a live gravada para você ir pegando as referências bíblicas que são muitas até porque não faz sentido a gente fazer um clube da Bíblia que a gente não fala da palavra de Deus porque importa que todos nós Paulo está escrevendo aos corintos a igreja em Coríntios aos cristãos em Coríntios então é uma palavra para a igreja tem gente que acha que os salvos não estarão diante do trono mas Paulo fala porque importa importa está fugindo aqui deixa eu achar que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo vamos voltar a grande voz vamos voltar a grande palavra Jesus Mateus 21 versículo a partir do versículo 31 deixa eu abrir aqui Mateus 21 Mateus deixa eu achar aqui que é muito versículo Mateus 25 perdão deixa eu abrir aqui na minha Bíblia vamos ler juntos Mateus 25 a partir do versículo 31 vamos lá Mateus 25 a partir do versículo 31 quando vier o filho do homem na sua majestade todos os anjos com ele então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará um dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita mas os cabritos à esquerda então dirá o rei aos que estiverem à sua direita vinde benditos do meu pai entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo então por que que os salvos também vão se apresentar diante do trono porque o que já aconteceu no particular entre você e Deus Deus e você você sabe que morreu e foi salvo agora vai haver uma declaração pública o teu senhor você vai estar lá sua alma com seu corpo ressuscitado glorificado e aí vai ser o estágio final e aí como termina você vai nós vamos receber uma declaração pública diante de todos os seres humanos que já existiu na história da humanidade diante de todos os seres celestiais você vê que ele fala aqui que vai estar com os anjos ele vai declarar publicamente quem é o povo salvo quem são os salvos vinde assim também como aqueles que foram condenados estão no inferno que Apocalipse fala que depois vai ser lançado no lago de fogo junto com Satanás junto com a besta junto com o falso profeta aí chegará o fim também vão receber o que já aconteceu no particular a condenação que aconteceu no particular vai acontecer publicamente diante de tudo e diante de todos por isso que tem que haver a ressurreição dos mortos tem que estar lá a sua alma e tem que estar lá o seu corpo glorificado você vai receber um corpo para que aí a obra lembra que Paulo falou que toda obra que Deus começa ele termina então ele vai completar essa obra não vai ficar só almas como a gente leu aqui em Apocalipse as almas não você vai estar por inteiro no céu vai estar tua alma e vai estar o teu corpo assim como a pessoa vai estar por inteira no lago de fogo também a alma e o corpo dela sofrendo a morte que nunca morre então aí está a ressurreição dos mortos e claro que Jesus fala muitas outras coisas Paulo fala muitas outras coisas Daniel fala muitas outras coisas aí tem muita gente que se que lê o Velho Testamento e ela não consegue ter a lupa de como ela deve ler o Velho Testamento o Velho Testamento é a lua eu estou lendo agora eu estou lendo a Bíblia toda de novo eu estou terminando números porque todo ano eu procuro ler a Bíblia toda e eu começo pelo Velho Testamento que é importantíssimo a pessoa tem gente que quer ignorar o Velho Testamento então também não pode ler Apocalipse porque Apocalipse tem mais de 400 referências sobre o Velho Testamento então tem que tirar o Evangelho de Mateus que é cheio de referência do Velho Testamento porque Mateus era um escriba autodidata como ele era coletor de impostos e não podia entrar no templo ele estudou a Torá sozinha ele tinha esse desejo você vai ver que dos quatro evangelhos o que mais tem referência ao Velho Testamento é Mateus mas você tem que saber como ler o Velho Testamento qual é a lupa você tem que entender que no Velho Testamento nem tudo estava revelado ainda estava muito obscuro não se tinha uma ideia completa os profetas não tinham toda a revelação Davi não teve toda a revelação Salomão entendia de tudo do céu para a terra mas ele entendia muito pouco do que acontecia no céu quem trouxe essa revelação toda 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 sobre céu sobre inferno sobre julgamento sobre ressurreição dos mortos foi o verbo que se fez carne o Senhor Jesus então a gente tem que saber ler o Velho Testamento com esses olhos e o principal os evangelhos porque nele está o Senhor Jesus existe essa confusão teológica existe essa confusão espiritual às vezes até quem está pregando uma hora fala uma coisa outra hora fala outra coisa porque cada hora lê alguma coisa na Bíblia não se lê não se lê a Bíblia de Jesus para toda a Bíblia e depois vai lendo tudo para você entender tudo como eu falei inclusive ler o Apocalipse porque é o fim então a pessoa pega uma passagem de Eclesiastes que fala lá que a pessoa morre está esquecida ela fica lá ou de Jó é claro que eles iam escrever assim porque eles não sabiam eles não tinham toda a revelação aí você pega ali o que está escrito ali completa acima de tudo com o que Jesus falou você vê que Jesus trouxe a imagem do que o diabo fazia e do que Deus fazia o ladrão vem somente roubar matar e destruir eu vim trazer vida e vida com a mudança porque que Jesus ressuscitou Lázaro quatro dias muita gente não entende os judeus achavam que até três dias a alma estava perto do corpo o corpo estava aqui a alma estava aqui e se o corpo estivesse em perfeito estado ainda havia uma possibilidade se chegasse um profeta se chegasse um grande homem de Deus e desse uma palavra como Elias deu para a alma do filho da viúva voltar para o corpo então tinha uma chance de ressurreição agora depois do quarto dia depois do quarto dia a alma ia embora então não havia mais nenhuma possibilidade de ressurreição quando Jesus ressuscita Lázaro depois de quatro dias morto como a própria irmã Marta falou já cheira mal a alma já foi embora o senhor ressuscitou pessoas mas tinham acabado de morrer o meu irmão não dá então Jesus mostra que essa teologia esse pensamento que os judeus tinham estava errado por isso que nós temos se tem dúvida se tem algum questionamento se tem alguma coisa comece porque Jesus falou porque Jesus falou as coisas claramente para os seus filhos eu espero ter ajudado você depois pode mandar uma mensagem para mim pode mandar um direct para mim esse é um assunto que muita gente me pediu a gente pode fazer outras lives a esse respeito e eu não faço live todo dia quarta-feira à noite nós vamos ter na igreja do santuário aqui em Belém nós vamos ter eu estou fazendo o estudo do apocalipse começando com as sete cartas eu vou fazer o estudo da terceira carta agora terceira carta deixa eu colocar aqui terceira carta agora o culto é sete e meia da noite tá bom faça um esforço para você que é de Belém está conosco pessoalmente e claro que quem não pode quem fala de muito longe quem nos acompanha de muito longe a gente vai transmitir aí pelo youtube pelo pelo é é só voltar que vai ficar gravado tá quem não conseguiu assistir desde o começo no youtube no facebook no instagram tá bom e lembrar todos que adquiriram para a nossa consultoria código de riqueza escondidos na bíblia tem aí o link tá aí na minha página no facebook aqui na minha bio aí no meu instagram tem um um linkzinho pequeno que tem todos tudo que você precisa para falar conosco você pode adquirir a nossa mentoria a gente vai estar lançando o nono código amanhã amanhã vai entrar o nono código dos 23 códigos de riqueza escondidos na bíblia e ali também nesse linkzinho você tem acesso ao nosso whatsapp telegram canal de mensagens e oração tá bom tudo ok deixa eu orar por você meu pai querido em nome do senhor jesus primeira coisa eu quero te glorificar te exaltar porque o senhor é misericordioso o senhor tem compaixão de nós foi o senhor que dirigiu tudo porque eu não tenho capacidade nenhuma eu não tenho conhecimento nenhum eu não sei de nada eu não sou nada mas eu creio que o teu espírito dirigiu e tirou as dúvidas que poderia haver no coração dessa pessoa eu te peço também pela vida pela família pela casa pela saúde tem gente doente tem gente que tá com o familiar doente tem gente que tá enfrentando a dor do luto tem gente que está desempregado está com dívidas problema com o marido meu Deus o que tem de gente pensando em separar com problemas com seu companheiro com a sua companheira com seu cônjuge com a sua esposa problemas familiares mas nós cremos que o senhor é um Deus grande o senhor é um Deus vivo o senhor é um Deus poderoso então age agora muita gente também afastada decepcionada com alguma coisa não consegue voltar não consegue se congregar tá apagada espiritualmente fortalece anima renove encoraja faz ela voltar pra igreja eu te peço também por todos os nossos dizimistas desse ministério ofertantes e também de todos os ministérios porque seria muita muita arrogância minha pedir só pelos que me ajudam por todos abre a janela dos céus da inteligência sabedoria conhecimento audácia seja com teu povo amém olha gente muito obrigado pela companhia de vocês tá bom sempre me sinto muito honrado orem por mim tá mandando um abraço aqui pra você Amandinha olha Amanda fica aqui nos bastidores cuidando do Dondon cuidando da live cuidando de tudo a minha grande esposa minha grande amiga tá bom e manda aí pra gente o próximo assunto aí que a gente vai ver esse aí tava guardado há bastante tempo uma semana abençoada Deus abençoe aqui o pessoal do Instagram